A Regina andou de bicicleta 2 e 1 quarto quilómetros de casa até à escola e depois 1 e 5 sobre 8 quilómetros até à casa da sua amiga. Quantos quilómetros andou a Regina no total? Essa é a pergunta. Então, ela andou 2 e 1 quarto quilómetros e, depois, andou 1 e 5 sobre 8 quilómetros até à casa da amiga. A soma vai ser o total de quilómetros que ela pedalou. Então pegamos nesta soma, vimos que podemos somar os números das partes inteiras porque isto é o mesmo que 2 mais 1 quarto mais 1 mais 5 oitavos. Portanto, podemos mudar a ordem se quisermos. Neste sentido, podemos somar primeiro o 2 e o 1 e vamos fazer isso aqui. Portanto, 2 mais 1 é 3. Depois somamos o 1 quarto com o 5 oitavos. Então, 1 quarto mais 5 oitavos. Para somarmos estas duas frações, temos de encontrar o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. Esse será o nosso novo denominador. 8 é divisível tanto por 8 como por 4. Portanto, esse é o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. Assim, o nosso denominador comum será 8. Obviamente, 5 oitavos ainda continuará a ser 5 oitavos. Agora, para passarmos de um denominador de 4 para 8, temos de multiplicar o denominador por 2. Então, também temos de multiplicar o numerador por 2. 1 vezes 2 é 2. E, claro, ainda temos aqui este 3. Então, 2 e 1 quarto mais 1 e 5 oitavos é o mesmo do que isto aqui. E isto é igual a... Bom, temos o nosso 3 e depois mais sobre o 8. Somamos o 2 e o 5. Temos 7 oitavos. Então, isto vai ser igual a 3 e 7 sobre 8 quilómetros. Ela pedalou um total de 3 e 7 sobre 8 quilómetros. Agora, quero tornar algo bem claro. Até agora, quando estivemos a adicionar numerais mistos, a parte da fração termina sempre como uma fração própria. O numerador era mais pequeno do que o denominador. Mas quero fazer um pequeno exemplo para mostrar o que fazer quando o numerador não é mais pequeno do que o denominador. Então, digamos que tínhamos 1 e 5 oitavos mais 2 e 4 sobre 8. Então, se adicionássemos apenas os números das partes inteiras, 1 mais 2, obtínhamos 3. Mais 5 oitavos mais 4 oitavos. 5 oitavos mais 4 oitavos é 9 oitavos. Então, obtemos 3 mais 9 oitavos. Agora, seria muito estranho se dissessemos que é o mesmo do que 3 e 9 oitavos, porque temos um numeral misto com um número inteiro e uma fração imprópria. Se nos damos ao trabalho de o tornar num numeral misto, é melhor que a fração seja uma fração própria. Então, o que temos de fazer é reescrever 9 oitavos. Sabemos que 9 oitavos é o mesmo do que 1 e 1 oitavo, certo? 8 cabem 9 uma vez, com 1 de resto. Portanto, é 1 e 1 oitavo. Isto é o mesmo do que 3 mais 1 e 1 oitavo. Agora, podemos adicionar os números das partes inteiras. 3 mais 1 é igual a 4. Depois, temos 1 oitavo aqui, 4 e 1 oitavo. Só queria mostrar-vos esta situação especial, em que a parte fracionária é uma fração imprópria. Espero que tenham gostado.